Bom dia pessoal, hoje estamos aqui, vamos fazer aqui uma filmagem de um passeio, mais uma localidade aqui em Espanha, que é espetacular, já vos vou mostrar, vou agora virar aqui a câmera para vocês verem aqui as imagens, que isto são imagens espetaculares, está muito calor hoje, mas nós estamos aqui, vamos tentar trazer o melhor possível para vocês, apreciarem estas imagens que existem aqui em Espanha, temos aqui a localidade onde nós hoje viemos fazer o vídeo, como vocês veem é um dos povos mais bonitos aqui em Espanha, Alcalá del Juncar, estamos ali a ver, estamos mesmo à entrada do parâmetro local. Agora, vocês vão aguardar por aí um bocadinho, vêm subscrevendo, vêm deixando aí o vosso like para esta beleza da natureza, nós vamos pegar no nosso veículo e vamos até ali abaixo à localidade, para poder trazer um bocadinho mais para vocês assistirem, isto é fabuloso. Pois é pessoal, já estamos aqui na localidade, como vocês podem ver, as casas estão metidas dentro da montanha, é engraçado, é diferente, isto é uma coisa espetacular, é um dos povos mais bonitos aqui de Espanha, Alcalá del Juncar. Vamos tentar subir ali ao castelo para tirarmos umas imagens ali da parte de cima a este povo maravilhoso. Como vocês aqui estão a ver na imagem, isto é uma maravilha. Vêm já partilhando, vêm já deixando aí o vosso like, deixem aí os comentários, também para nós termos uma ideia da vossa ideia, que eu vou continuar o passeio e vou tentar trazer mais imagens, continuar agora por aqui por este passo e vamos tentar trazer mais imagens maravilhosas deste povo, porque isto há muito aqui para ver, mas como eu digo sempre, nada melhor que ver ao vivo. É claro que um vídeo já dá para a gente ter uma ideia do que é as maravilhas, mas uma maravilha é sempre bem vista, é ao vivo. Fiquem por aí pessoal, não se vai embora já, que ainda temos muito mais para ver e vocês vão adorar isto. Até já. Pessoal, vamos apanhar aqui uma viagenzinha, aqui do trem turístico. Vamos subir lá acima ao castelo e vamos apreciar mais um bocado desta paisagem. Como vocês estão aqui a ver, isto é encantado. A gente já volta a falar. Vêm comentando, deixem o vosso like. Nós vamos continuar aqui o passeio. Aqui vamos nós, vamos seguir o nosso passeio. Tchau, tchau. 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 Vamos aqui no comboio turístico, vamos dar aqui uma volta à localidade, que vocês podem ver. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois de subir cerca de uns 50 degraus. Estou aqui um bocado cansado de subir tantos degraus. Como vocês podem ver estou numa das partes mais altas deste castelo. É uma maravilha esta Alcalá de Juncar. É impressionante. Daqui a pouco vou terminar o vídeo ali em baixo naquela ponte romana. Que é para vos mostrar ali uma pequena queda de água deste rio Juncar. Fiquem por aí pessoal. Eu agora vou baixar. Vou baixar aqui por estas ruas todas. Que eu ainda nem sei por onde é que há de ser. Mas vou ao encontro e a algum sítio tenho que chegar. Tenho que chegar até ali abaixo. Pessoal vaiam partilhando aí se estão a gostar do vídeo. O que é que se pode melhorar. Na imagem ou no som. Ou até mesmo na... Não sei. Digam-me aí as vossas opiniões. O que é que vocês acharam destas imagens. Vaiam partilhando. Partilhem este vídeo com toda a gente que vocês possam conhecer. Todo mundo que possa gostar assim destas imagens. Que vai ser bom assistir a isto. Isto são coisas maravilhosas que existem aqui em Espanha. Pessoal até já. Que eu vou baixar estas ruas todas agora até lá abaixo. Como já vos disse. Eu vim de comboio turístico para cima. Agora tenho que ir a pé. Até já pessoal. Pessoal já estou a descer. E como vocês podem ver. Aqui as ruas. São assim um bocado. Diferentes. Assim dentro das casas. Como se nada fosse. E nós continuamos por aqui a descer. E até chegarmos ali abaixo. Eu acho que vou descer por aqui. Isto é um. É aqui um atalho. Que é para não ir dar a volta além à frente. Vou já por aqui. Se calhar que está mais rápido. Vim com eu. Provavelmente vinha sair ali. E já aqui estou. Fiquem por aí malta. Vem. Vem partilhando aí o vídeo. Enquanto eu vou ganhando coragem. Para descer. Isto tudo até lá abaixo. Tenho aqui mais. Uma descida. Mas já estou quase. Já estou a ver toda a igreja aqui ao pé de mim. Aqui estamos pessoal. Depois de baixar esta descida toda. Já passei ali pela igreja. Cheguei aqui. Ao local. Da ponte romana. Que é. Um sítio também maravilhoso. Como vocês podem ver. Estive ali em cima. Lá por cima ao castelo. Estive lá em cima. Já baixei. Estamos agora aqui numa zona. Já mais baixa da Alcalá de Juncar. Que é onde. Eu estou quase a terminar aqui o nosso vídeo. Eu não me queria alongar tanto neste vídeo. Peço-vos desculpa. Pelo tempo que estou a empatar. Mas. Para mostrar isto tudo mais. Ao pormenor. Tinha que perder aqui muito mais tempo. Como vocês já devem ter percebido. Isto é fenomenal. Já lá estive em cima no castelo. Como vocês já viram. Já estou aqui em baixo. Isto é fenomenal. Isto é um sítio para passear. Tirar umas fotografias. Fazer uns vídeos. É maravilhoso. A nossa natureza consegue ter coisas espantosas. Vou só aqui deixar vocês aqui com mais uma imagem daqui deste lado. Vocês podem ver. É uma maravilha. Tudo muito limpinho. Muito bonito. As pessoas. Há ali uma zona mais dentro daquele. Ali dentro do jardim. Que podem molhar os pés ali na água. Vocês podem ver. Além à frente. Há ali mais jardim. Mais paisagem para ver. Bom. Mas eu não vou alongar muito mais. Com este vídeo. Acho que o vídeo já está enorme. Está muito bom. Já para vocês perceberem. Do que é esta localidade. Que pertence a Albacete. De Castilha-La Mancha. Em Espanha. Muito obrigado a todos vocês. Por estarem aí até o final deste vídeo. Um grande abraço. Comentem. Partilhem. E. Digam aí as vossas ideias. O que acharam. Que é para nós também ficarmos contentes. De saber. Que vocês gostaram de ver. Esta magnífica localidade. De Alcalá. Del Juncar.